Chique, chique, escova o dentinho, escova, isso, isso, vai, escova, e o dentinho, vai escovar o dentinho, isso, vai. Filha, pontia, Caito não, vamos para o primeiro dia de aula, vamos sim, vamos, preparada, que não vai, vai sim. Não, 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 que ruim, está frio. Bom dia, gente, foi o primeiro dia de aula da Kaori na escola japonesa nova, e aí ela estava bem animada no início, né, porque ia ter brasileira e tal, só que é claro que hoje ela estava bem nervosa, e aí hoje agora cedo eu fui lá junto com ela, fui até a porta da classe, né, para ela entrar, ela estava com bastante vergonha, assim, normal, né, gente, escola nova em qualquer lugar, qualquer mudança, até para nós que somos adultos, é horrível, né. E aí só tentei passar o máximo de segurança para ela, né, eu espero que ela logo, logo consiga fazer bastante amizade, e é isso, agora deixei ela lá, dar um apertinho no coração, né, é, mas tá bom. Então, a criança se adapta bem rápido, acredito que já já ela vai fazer muitos amiguinhos, ela estava bem empolgada mesmo, mas aí hoje ela acordou nervosa, né, bastante vergonha, assim, ela estava bem envergonhada. Aí, de início, fiz uma reunião, tipo, entreguei uns negocinhos que estavam faltando da vacina dela, para o diretor, conversei um pouquinho com o professor, e aí eles já foram para lá, e eu fui junto com ela. Agora, na parte da tarde, eu ainda vou vir buscar ela, e depois vai dar tudo certo, porque daí ela vai, acho que no dia seguinte ela já vai poder ir sozinha, né. Já passei ali no mercadinho, comprei uns negocinhos que estavam faltando, leite, essas coisas, e agora estou correndo, porque antes chegou do serviço, ele trabalhou noite hoje, está com o Kaito, então ele nem tomou banho ainda, coitado. E provavelmente está um tempo bem doido hoje, está chovendo, está chovendo não, né, está bem, caindo uns pingos. Então, talvez eu não saia mais de casa hoje, só na hora de buscar caô. Daqui a pouco, ó. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Carol, e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero começar o vídeo agradecendo muito o comentário de vocês, muito obrigada. Vlog da Gabri, Soraya, todos vocês que sempre estão comentando aqui no meu vídeo. Eu amo ler o comentário de vocês, e sempre respondo todos. Agora, ontem, foi o primeiro dia de aula da Kaori, na escola nova japonesa, né? Como vocês sabem, a gente se mudou, nós nos mudamos de cidade recentemente, e aí, ela começou a escola nova ontem. Ela estava bem nervosa na parte da manhã, foi difícil, né, no começo, assim, mas ela voltou bem animada. Eu vou ver se ela fala pra vocês como foi, mas agora... Eu estou lendo este papel. É tipo um calendário, e todo mês, todo mês não, todos os dias eu tenho que marcar se ela está bem, se ela comeu, se ela teve tosse e tal. E é que marcar a temperatura dela. Então, todo dia eu tenho que preencher, e aí eu carimbo, e depois o professor carimba. Carimba, é isso que eu vou fazer agora. É isso que eu vou fazer agora. Vou preencher isso daqui, e acelerar ela, que ela já acordou, mas está com preguiça, porque está frio, mas está um sol maravilhoso. Não dá pra vocês verem. Oi, gente, tudo bem com vocês? Ontem... Ai, eu vim pra cá por causa do som. Eu fui na minha escola. Aí foi muito bom. Você acredita que quando eu coloquei as coisas na mesa, todo mundo me ajudou? E aí, depois, quando virou recreio, todo mundo quis brincar comigo, de pega-pega, de ver o que que faz, mas eu escolhi pegar-pega. Porque ver o que faz, eu já vi tudo, porque um pouco dos brinquedos é um pouco... Esqueceu. Não, não é isso, é um pouco sozinho, sabe, tipo... Ah, você queria brincar com todo mundo? Não, não é isso, mãe. É tipo, assim, ó, eu estou querendo dizer que os brinquedos pra brincar, lá fora, né, aí eles são muito de pouquinho. Hum, entendi. Os brinquedos, tipo assim, ó... Será que vocês sabem de Anguridimo? Não sei. Um negócio que é pra escalar. Ah, tá. Só que é quadrado. É. E aí, tem aí o escorrega. E também, tem um negócio de escalar assim, tem um negócio de bola, sei lá o que que faz. E também tem um negócio de fazer assim, ó. E o que você achou da sua escola nova, você gostou? Bom, eu amei, porque na educação física ainda tem queimada. Na minha escola já tinha acabado a queimada, mas aqui, de novo, né? Aham. Então vamos tirar a febre e se trocar e ir pra escola, beleza? Beleza. Bom, gente, segundo dia de aula, Caori já perdeu o grupinho. Na verdade, ela não perdeu. A gente chegou lá no horário, só que tinha um grupinho que tava saindo e aí ela não foi. Eu acho que era aquele grupinho que era o dela. E sobrou um outro grupinho. E daí o grupinho saiu e ela ficou lá perdida. E aí ela voltou. Eu tava olhando da esquina, né? Aí ela voltou e então vim trazer ela na escola. E aí, não sei, né? Ontem tem a Rancho, que é a menina que coordena o grupinho. Ontem o professor apresentou ela pra Caori. Só que... Não sei se ela não viu a menina. A menina também não sei se não esperou. Esperar não, né? Que eles tenham horário. Mas, enfim, perdeu. Aí vim trazer ela aqui agora. E aí amanhã vamos ver como vai ser, né? Falei pra ela pra gente ir mais cedo pra entender direitinho como que é. Mas, no geral, ela... Ela chegou lá no primeiro dia muito nervosa. Mas ela falou assim que depois que o professor apresentou ela... E aí eu fui até a classe, né? Eu vi o professor apresentando ela. Falou o nome dela. Falou que ela falava japonês. E tal. Aí depois que o professor apresentou ela, Ela foi sentar na mesa dela. Aí ela falou que todas as crianças da classe foi... Ajudar ela. Explicar pra ela como que faz. O que que é. Onde é. E tal. Então, assim, o primeiro dia ela gostou. Das crianças. Agora vamos ver o ano decorrer, né? É muito ruim, né? Mas faz parte. Mas ela tá assim, tranquila. Nervosa. Acho que como todo mundo, né? Começa alguma coisa. Até nós adultos. Mas... Vamos ver quando ela voltar. Como que foi hoje. Eu fico ansiosa. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau Voltei, gente, agora vamos resolver burocracias Eu estou indo ali na imobiliária para ela preencher o papel Que eu preciso para poder trocar o documento do carro Para mudar a cidade, né? Aí diz que ela é do Mini Mini que tem que preencher A moça lá da delegacia que disse que a Mini Mini tem que preencher Foi isso que eu entendi Vamos ver se a moça que me atendeu está aqui Espero que sim, porque ela já consegue conversar comigo E é isso, cheguei Aí a gente descobre que não é aqui Que é em outra imobiliária Que apesar de eu ter alugado pela Mini Mini É pela Daito A Daito é uma imobiliária que muitos de vocês até me falaram Que eles alugam para estrangeiro Então eu vou ligar lá agora e ver como faz E o bom da Daito é que tem suiaco, né? Aí eu pedi para ela escrever o nome do papel para mim Aí ela escreveu, olha só Quem entende? Agora a gente vê O nosso antigo apartamento para pegar a bike Vamos ver se serve a bike da Kaori E Anderson, essa coisa não é dela não Esse capacete aí É, a bike é, mas esse capacete não é dela não Pode deixar aí Bike? Vamos? Olha lá Ai, ai, ai Deu certo, gente Enfiamos a bike da Kaori aqui Né, Pepeta? Tem uma bolacha inteira, Pedro? Na boca, amor O Kaito está comendo uma bolacha Porque ele estava chorando Então, né, Kaito? Gente, vocês viram o novo visual do Kaito? Mamãe passou a tesoura no cabelo dele Né, filho? É Não ficou muito bom, né? Mas ficou melhor Porque estava incomodando já o cabelo dele comprido E depois eu tenho que levar Na verdade, eu tenho que levar ele, né? Para cortar certinho Mas Mamãe resolveu Né, Pepeta? Ele fica com cara de hominho Quando corta o cabelo Mas a mamãe cortou na frente Da outra vez eu não tinha cortado na frente Mas estava muito comprido Estava atrapalhando ele Enfim Ficou uma bike lá ainda E depois a gente vai buscar Não sei se antes vai enfiar ela no carro Ou se vai um e volta pedalando Né, está frio Dá mais ou menos Acho que de bike dá quase uma hora Dá Dá menos? Dá uma meia hora Não sei Ah, será? Não sei De nada a meia hora já Senão, você vai ter que baixar todos os bancos E enfiar Acho que cabe Acho que cabe também A Kaori, na verdade, ela nem andou com essa bike Só andou no começo No começo ela andava E depois teve um dia que ela caiu Ela foi sair com o Anderson Aí ela caiu Ela ficou meio Com trauma Não sei se ela vai andar agora aqui Apesar que agora não Que está frio Mas vamos deixar lá para ela, né? Tem que deixar ela lá Senão depois tem que jogar fora, né? Se você não for mais usar Gente, hoje o nosso almoço é bem light Dá? Você quer esse? Você está roubando o suco da mamãe? Você quer? Obrigado, viu? Aqui eles põem maionese na pizza Tem uma pizza que é muito boa Que ela é de bacon, batata e maionese Chama pote bacon É uma delícia No Brasil põe maionese? Não? Põe? Acho que não Gente, a maionese do Japão é uma delícia Catupiry, né? Catupiry, né? É, aqui não tem catupiry Aí usa maionese Mas é muito boa Essa daqui eu fiz bacon, milho e maionese Só um pouquinho de maionese Ela fica muito gordurosa Mas é sério, é muito boa Faltou a batata No Brasil eu fazia com milho e requeijão Calabresa e queijo E o Anderson faz a de atum Com coentro Fica muito gostosa também Atum, que já esfriou E a de bacon Aí não pode faltar também o azeite A balagem desse azeite, que bonitinha Vem a Olivia Palito E o Popeye A da Ginomoto Bom dia, gente Hoje é o terceiro dia de aula da Kaori E hoje deu tudo certo Nós chegamos no grupinho No horário certo Na verdade chegamos até mais cedo E aí Quando eu fui junto com ela Até o grupinho Ela não queria que eu fosse Mas não tinha ninguém Aí eu expliquei pra ela Na hora que eu achar que Chega alguém no seu grupo Eu fui embora Aí tinha um menininho lá Que era do grupo dela Então eu fui embora, né Porque ela tava com vergonha também Aí Depois eu vi a Hunt Que é a menina que Aí chegou todo mundo Chegou a Hunt Que é a menina que Acordena o grupinho Conversou com ela Eu tava de longe olhando, né Escondidinha não Estava de longe Aí Acabaram de ir Deu tudo certo hoje Ela ficou chateada Ontem Por ter perdido o grupinho, né Ela ficou bem chateada Ela não queria ter errado Mas tá tudo bem A gente faz hoje o certo, né Gente, é isso Os três primeiros dias De aula da Kaori Resumindo Ela tá gostando Ela tá estranhando um pouco Sentindo falta dos amiguinhos Mas ao mesmo tempo Ela tá curtindo E os novos amiguinhos A nova escola Ela todo dia chega bem animada Sabe Aí depois Sei lá Acho que bate um pouquinho De saudade dos amiguinhos Mas mesmo assim Ela tá bem animada Tá fazendo a lição dela Todo dia Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma pergunta Deixa aqui embaixo pra mim Que daí eu posso Tentar responder pra vocês Num próximo vídeo Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau